Fala pessoal, o Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Conforme vocês puderam ver aqui na thumb, como também no título deste vídeo, hoje se inicia uma série dentro da Ebenex, tá? E eu vou explicar alguns motivos neste vídeo aqui, o motivo pelo qual eu estou só e somente operando da Ebenex, tá, pessoal? Pra quem me acompanha há mais tempo aqui, eu tô há mais de 6 anos no mercado, já operei na Ikeoption, Codex, Binola, Exnova, Bugs, etc. Eu vou literalmente mostrar pra vocês o porquê de um trader profissional e escolher a Ebenex pra focar 100% nas operações. Dando um rápido spoiler, sem manipulação, payout fixo 90%, mercado cripto, tá, pessoal? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, payout 90%, gráfico pareado com trade view, ou seja, sem manipulação gráfica, order book, ou seja, o livro de ordens para ser trader contra trader, prevenindo que de fato não tenha manipulação e além de outras diversas montagens que a gente tem aqui, tá? Tudo isso eu comentei neste primeiro vídeo com o passo a passo de como você vai criar sua conta, fazer o depósito, sacar, utilizar as ferramentas gráficas, enfim, tudo, tá? Mostrei operações também na prática pra vocês, pra vocês verem de fato modos operando de Ebenex, na qual diferem um pouco das outras plataformas, mas esse modos operando também faz com que você consiga ter um resultado, abre aspas, mais fácil, tá? Mas na verdade eu gosto de dizer mais simples dentro do mercado aqui. Pessoal, vídeo tá top demais, lembrando que o intuito é fazer uma série de 4, 5 vídeos passando operacional, tudo sobre a plataforma, gerenciamento emocional, etc. E para isso, tá, pessoal, se eu saber de fato que vocês querem esse tipo de conteúdo, eu preciso da contrapartida de vocês, que é deixando aquele like, deixando aquele comentário. Então me ajudem aqui, bora bater 50 likes nesse vídeo, deixem comentários escritos, série Ebenex, que eu trago os outros vídeos pra vocês, tá? Tamo juntos em relação e bora pro vídeo. Bom, pessoal, como dito então no início, tá? Aqui na introdução deste vídeo, o intuito dessa série aqui, na qual eu quero fazer justamente mostrando tudo sobre a Ebenex pra vocês, é literalmente pra, principalmente você, tá? Que é iniciante, você ter um norte correto do que seguir no mercado. Ou até mesmo você que já opera um bom tempo no mercado e não tem resultado. Eu quero literalmente pegar na sua mão, te mostrar uma plataforma na qual, de fato, faz com que a gente consiga operar com tranquilidade, sem limitações, etc, etc, sem manipulação também, que é um ponto muito importante, e que todos tenham resultado, tá? Então com isso eu quero passar toda a base necessária, primeiramente, como configurar a plataforma, o que a gente vai utilizar e etc. Posteriormente a gente vai passar para uma parte operacional e também quero trazer aqui pra vocês também, tanto sobre gestão e emocional, tá? Até porque, querendo ou não, pessoal, operacional, ou seja, o que vai fazer a gente clicar comprada ou vendida por nosso capital, existe milhares, tá? Mas o que que de fato vai fazer você ter resultado é você ter uma boa gestão e um emocional preparado aqui para operar dentro do mercado financeiro, tá? Então, pessoal, vamos lá, bora pro vídeo, começando aqui, tá? Literalmente do extremo zero, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma conta, tá? Então eu vou sair aqui da minha conta principal, certo? E o que que vocês vão fazer? Pra abrir a Binex aqui, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição, certo? Você criando mediante este link, você também já recebe uma... literalmente uma vaga no sorteio da banca premiada, tá? Gabi, o que que é banca premiada? A banca premiada é um sorteio na qual eu faço toda segunda-feira, tanto em lives quanto no grupo Telegram, na qual eu sorteio uma pessoa que criou a sua conta, vou lá e... literalmente dou uma banca pra essa pessoa, tá? Ah, Gabi, tá se mandando se inscrever pelo link, etc. Pessoal, você sabe que comigo não tem enrolação, é transparência total, tá? Felizmente eu sou um parceiro oficial da Ebinex, tá? Não omito isso de forma alguma, até porque eu tenho orgulho de dizer isso, que eu faço parte da plataforma, tá? Sou parceiro oficial da plataforma mais transparente do mercado financeiro aqui, para operar cripto e mercado aberto, tá? Por isso que até mesmo ela não é uma plataforma de opções binárias, e sim uma revolução das opções. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos criar nossa conta, tá? Vou clicar em Registres, vou pegar aqui, suporte, jessiclub, arroba, gmail, ponto, com. Aqui eu vou colocar uma senha então, pessoal. Feito isso, meus queridos, clicando em Criar Conta, certo? Vocês podem fechar isso aqui, vai vir um código de vocês aqui no e-mail de vocês, certo? Vocês vêm aqui no e-mail de vocês então, para pegar este código, tá? Deixa eu entrar aqui no meu e-mail. Ebinex já está aqui, vou pegar aqui, e aqui está o código, tá? Volto aqui, coloco o código. Pronto, pessoal, minha conta já foi criada, certo? Feito isso, pessoal, vocês já fizeram o primeiro passo, que é de fato ter a conta aberta aqui, tá? Para depositar essa cara, pessoal, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Porque o intuito aqui é literalmente configurar a plataforma no todo, e vai ter vídeo sobre saque da minha conta principal aqui no canal, para vocês verem a agilidade dos saques, etc, tá? Então aqui, pessoal, minha conta real já conta aqui que ela está zerada, certo? E na conta demo aqui eu tenho 10 mil dólares então, na qual eu posso recarregar, certo? Para fazer os testes das minhas operações. Pessoal, eu sempre indico o seguinte, se você está com o pé atrás ainda, etc, começa aqui na demo, faz alguns testes, acompanha minhas lives, acompanha os sinais do Telegram, que eu tenho certeza que você vai ter resultado, certo? Lembrando que a renda é variável, então vai ter dias positivos e dias negativos, certo? Mas você sabendo fazer uma gestão e seguindo o que de fato eu te ensino e te passo, pronto, literalmente para você copiar e colar, certo? Tenho certeza que você vai ter resultado, tá? Então aqui, pessoal, vocês podem entrar entre a conta real demo, certo? Aqui nesse sim, vocês podem mudar entre português, inglês e espanhol. Para depositar, vocês vão clicar aqui em depositar, a gente tem a modalidade de Pix ou Tether, tá, pessoal? Por cripto, e para saque também, tá? A gente pode tanto sacar por Pix quanto por cripto, tá, pessoal? Então aqui, de fato, tem toda a aba de suporte e saque. Bem prática aqui para vocês, tá? Pessoal, seguinte, referente aqui ao Trading Room, ou seja, onde a gente faz as nossas operações Webnex, a gente pode ver que este gráfico aqui, tá, pessoal? Tudo que tem aqui é igual ao Trading View, tá? Gabi, o que isso significa? Significa que é o melhor ponto positivo do mundo, pessoal. Porque a gente tem certeza que, de fato, o gráfico não vai ser manipulado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um script na qual eu entrego gratuitamente para quem cria a conta, tá, pessoal? E o que eu faço aqui? Eu literalmente abro o ativo aqui, por exemplo, do Bitcoin ou SDT comparado ao Bitcoin ou SDT aqui na Webnex, tá? E com isso eu consigo filtrar o movimento, eu consigo adicionar mil scripts, eu consigo adicionar mil indicadores, etc. Isso já é uma maravilha por si só e somente de ser, de fato, pareado aqui com o Trading View, tá? Só que o outro ponto positivo, meus queridos, é o seguinte, todas as ferramentas gráficas que a gente tem aqui para utilizar, toda a modalidade de operar, por exemplo, os atalhos, etc., já funciona aqui na Webnex também. Então, por exemplo, eu estou aqui no Bitcoin, então verificando que aqui tem uma resistência, Alt H, pessoal, pronto, já marquei minha resistência. Ou também eu posso vir aqui em cima e clicar e botar aqui em tendência, linha horizontal, como vocês quiserem, tá? Então vamos lá, pessoal. Este, de fato, para mim é um dos pontos mais positivos possíveis, tá? O mercado só e somente, tá? A Ebenex só e somente trabalha com cripto, aqui, dos ativos na qual a gente consegue buscar, de fato, pareado com o Trading View, certo? Para, de fato, conferir se tem manipulação ou não, e não existe. Este é o melhor dos meus, de ver, tá? E aqui em moedas, pessoal, a gente só e somente vai conseguir operar no mercado aberto. Ah, Gabi, mas o mercado TC, etc., não tem. Pessoal, vocês têm modalidade de cripto, que vocês podem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem um outro detalhe, tá? Só e somente mercado aberto. O que isso significa? Significa que não tem nenhum gráfico criado pela plataforma, consequentemente, sem manipulação, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui no canto esquerdo superior, tá? Vou até tirar minha web aqui para todo mundo conseguir visualizar melhor e não ter brecha. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, a gente clicando no Pitpoint USDT, tá? Vai ser onde a gente pode, de fato, selecionar qual ativo a gente vai querer operar. Tanto no mercado aberto, nos horários na qual a gente tem as bolsas abertas ali, então, de segunda a sexta, tá, pessoal? Sábado e domingo não vai ter esses ativos. De noite e madrugada também não vai ter esses ativos. E cripto, então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e assim vai, tá? Descendo um pouco mais aqui embaixo, pessoal, a gente vai ter o time na qual a gente pode analisar, de fato, os ativos, tá? M1, M5, M15, como de fato a gente querer analisar. Aqui embaixo, o tipo de gráfico, se a gente quer botar o gráfico de alinhas, etc. Eu recomendo sempre deixar gráfico de candles, até porque é com gráfico de candles que vocês vão conseguir, de fato, analisar o mercado. Aqui em indicadores, vocês podem adicionar todos os indicadores que vocês quiserem. Banda de Bollinger, RSI, média móvel, tudo, tudo mesmo que vocês quiserem, tá, pessoal? Tem uma infinitidade, assim, ó. Tem muitos indicadores aqui que vocês podem utilizar, que com certeza vai ajudar, tá? Descendo um pouquinho mais aqui, pessoal, então aqui a gente vai ter algumas marcações, tá, que a gente pode utilizar pra fazer no gráfico. Aqui, então, as ferramentas gráficas principais, no meu ver, ou seja, linha de tendência, linha horizontal, tudo pra você poder, por exemplo, fazer as marcações aqui no gráfico, certo, pessoal? Marcando sempre todas as regiões aqui de rejeição, certo? Só e somente clicando Alt-H, aqui Alt-T pra fazer uma linha de tendência. Enfim, tá, pessoal? Isso aqui, de fato, tá? Vou até ativar o web aqui. Essa questão de a gente poder utilizar todas as ferramentas do TradingView aqui na Ebenex é muito bom, tá, pessoal? Facilita e muito. Pra quem, de fato, gosta de ir pra análise gráfica, gosta de fazer marcações, tá? Voltando aqui, pessoal, aqui, então, a gente vai ter algumas ferramentas, tá, gráficas pra gente utilizar, por exemplo, zona temporal de Fibonacci, retração de Fibonacci, círculos de Fibonacci, vai ter tudo pra vocês. Aqui, se vocês querem fazer algum desenho, aqui, escrita, tá, pessoal? Aqui, referente às ondas de Elliot, etc., os padrões do mercado. Não vou forçar cada um, tá, pessoal? Porque aqui tem muita coisa que, de fato, a gente não poderia utilizar, mas, por exemplo, ah, quero explicar sobre determinada coisa aqui pra vocês, quero deixar mais contente aqui. Pronto, tá? Serve pra porra nenhuma isso aqui, pessoal, mas se a gente quiser utilizar, tá aqui. Aqui, de fato, a gente pode medir a operação, tá? Tanto take profit quanto stop loss. Lembrando que isso aqui tem muito mais utilidade no mercado Forex, tá? Aqui, pra gente dar zoom. Aqui, pessoal, tá? É justamente pra questão de desenhos, etc., bloquear desenhos, visibilidade, e também pra gente poder excluir tudo, tá? Então, se eu quero limpar todo o gráfico, eu só venho aqui, clico nessa lixeira aqui e excluir tudo, tá? Posso selecionar se eu quero deletar só e somente o que eu desenhei, ou também os indicadores, tá? Pessoal, vamos lá. Aqui embaixo, então, aparecem as nossas operações, tá? Aqui estão as nossas operações, na qual a gente vai conseguir fazer a nossa operação aqui e ver o determinado ativo. Então, por exemplo, ó, vou abrir aqui o Ethereum, tá? Vou fazer o Ethereum aqui, visualizei aqui e acredito numa compra, tá? Essa compra, pessoal, o que vai acontecer? Sempre vai jogar para o próximo queno, tá? Depois, no momento das operações, eu vou entrar mais específico nisso, tá? Vamos lá, pessoal. O que aconteceu aqui? Apareceu, então, aqui o ativo que eu entrei, certo? O Ethereum, o SDT, a vela 10h54, até porque jogou para o próximo minuto, agora 10h53 vai jogar sempre para o próximo minuto, o tempo gráfico de M1, o que que, de fato, eu fiz de operação, se foi uma compra ou venda, o montante, se vai ser estornado, se vai ser executado, se está dependente, tá? Pessoal, referente à operação, por enquanto, o que, de fato, vai ocorrer dela aqui? Quero explicar algo muito importante para vocês, tá? A Ipnex, ela tem um modus operandi diferente de fazer nossas operações. O que que significa isso? Significa que, por exemplo, se eu pegar a Cotex, Binola, etc., que vocês já viram fazendo live aqui no canal, a gente trabalha lá por taxa e também por retração, certo? Então, por exemplo, ah, subiu aqui em cima, eu quero pegar uma venda. Pronto, minha taxa fica ali embaixo. Na Ipnex, é totalmente diferente, tá? Na Ipnex, a gente sempre vai operar para o próximo minuto. Ou seja, eu estou aqui numa região de suporte, eu viso que o próximo queno vai ser positivo. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar comprado. Então, indiferente a taxa que ele terminar, pessoal, se ele terminar um pouquinho positivo ou negativo, ou se eu entrei comprado, aqui embaixo, tá, pessoal? Indiferente aonde eu entrar comprado, se o candle for positivo, eu arcaria com o Win. Como também, se este candle aqui, neste exemplo que eu entrei nessa operação comprado, fosse negativo, eu arcaria com o Loss, tá, pessoal? Então, ela tem um modus um pouco diferente de operar, de fato, mas você se adaptando ao padrão operacional nela, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado comparado às outras plataformas, tá? Aqui o histórico, então, pessoal, dando as nossas ordens, tá? Teve aqui que foi executado com o dólar, aqui o status, então, felizmente foi ganho, resultado 90 cents, tá? Referente às operações, pessoal, vamos lá, o que que a gente tem aqui? O tempo, tá? Quando a gente mudar o tempo aqui, pessoal, a gente vai poder selecionar para um minuto, cinco minutos e quinze minutos, tá? Que é o que, de fato, a gente consegue visualizar aqui também nos times gráficos. Quando eu botar o time gráfico de cinco minutos, pessoal, e entrar comprado, o que que ele vai fazer? Ele vai jogar próximo candle de cinco minutos, então, certo? Visando que aquele candle seja positivo. Então, se eu clicar comprado aqui, o que que vai acontecer, pessoal? Agora, 10h55, podem ver aqui, tá? Assim que finalizar esse candle, às onze horas da manhã, então, ele executa nossa operação, e se for um candle positivo, de acordo com essa operação que eu entrei, felizmente, a gente vai arcar com um win, tá? Pessoal, vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o time gráfico de um minuto, tá? Que é o que, de fato, eu gosto de operar, faço nas minhas lives e nos sinais da Telegram também. E aqui, estamos aqui com o time gráfico, tá? O time gráfico aqui, ó, pessoal, e se faltam um minuto, cinquenta e nove, cinquenta e oito, cinquenta e oito, cinquenta e sete, é justamente para você poder expor a sua operação. Aqui na Ebenex, você vai poder pegar a operação até os cinco segundos finais, tá? Então, nesses cinco segundos finais ali, você não vai poder fazer mais nada, iniciou o próximo candle, executou a sua operação. Referente ao payout, tá, pessoal? Pessoal, payout, noventa e por cento fixo sempre. Ou seja, você vai abrir de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, em diferente momento, final de semana, dia de semana, enfim, tá? Sempre vai ser noventa por cento. Ou seja, todo retorno que você tiver na sua operação vai ser no montante de noventa por cento fixo. Aqui, então, pessoal, a compra ou venda, tá? Conforme eu mostrei antes, eu entrei numa operação comprada, aqui eu posso escolher se eu quero entrar comprado ou vendido, tá? E aqui embaixo, algo muito interessante, pessoal, mais um ponto para a transparência aqui da Ibnex, tá? Que é o livro de ordens. O que é o livro de ordens? É justamente, pessoal, para equiparar as duas forças, entre a força compradora e vendedora, para que não tenha manipulação no gráfico, para que a plataforma não injete capital. Se você não está suficiente, se eu pegar corretoras Market Maker, por exemplo, Ikeoption, Exnova, Bull, Xpinola, são tudo plataformas Market Maker. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, agora, pessoal, eu tenho 8 dólares a força compradora e 2 dólares a força vendedora fazendo a sua operação, tá? O que vai acontecer? Chegando no final, a plataforma, ela vai investir, tá? Ela vai aportar um capital na força que não teve, vamos dizer assim, montante suficiente. Nesse caso aqui, o que aconteceria, tá? Se fosse uma corretora Market Maker. Pode ver, ó, vou entrar vendido aqui, pode ver que subiu para 12, tá? Está faltando 4 dólares a força compradora. A plataforma iria lá e aportar esses 4 dólares. E por isso, pessoal, que cada vez mais plataformas que possuem mercado OTC, tá? Tem suspeitas, de fato, de manipulação gráfica. Uma, porque a gente não consegue buscar, de fato, a veracidade dentro de um gráfico do Trade Review. E outra, que a gente não sabe a força. Então, o que acontece na Ebenex para prevenir isso? Ok, 17 dólares a força vendedora e 11 dólares a força compradora. O que vai acontecer? Quem entrou por último, tá, pessoal? Vamos assim, depois desses 11 dólares ali que a força compradora teve, fica de fora da operação. justamente para prevenir que a Ebenex não injete capital e não tenha manipulação nenhuma, tá? E, pessoal, isso sendo bem sincero, para quem quer operar a médio e longo prazo, visa algo sério no mercado, isso é excelente para nós, tá? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, então, tá? Era literalmente para passar tudo sobre a Ebenex aqui para vocês, referente aos pontos positivos, o que estão gostando nela, o porquê de fato só estou operando nela. E neste vídeo aqui, eu também faço um convite, tá? Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou ao vivo no YouTube, às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, operando com vocês ao vivo. E, além disso, de segunda a sexta, tá, pessoal? Eu tenho um grupo Telegram totalmente gratuito também, que o link vai estar aqui embaixo, que você entra e tanto eu quanto minha equipe, a gente filtra os melhores sinais e faz lives operacionais com vocês. Ou seja, sim, se você pegar, criar sua conta ou entrar nos grupos do link aqui embaixo, o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a todas as minhas lives operacionais, juntamente comigo e minha equipe, analisando o mercado, te enviando as melhores entradas possíveis, tá? Pra vocês terem uma ideia, ontem em live, pessoal, a gente fechou 8x2 e também nos sinais a gente fechou 8x1, tá? Então, resultado excepcional do dia de ontem, lembrando que o mercado é um mercado de renda variável, não vai ser só e somente ruim, mas por isso eu te entrego aqui tudo o que você precisa, um operacional, uma gestão e um operacional para, de fato, ter resultado no mercado. Tamo junto! Se você gostou do vídeo e quer um próximo vídeo aqui, bora bater os 50 likes, deixe aquele comentário pra me motivar a trazer uma série aqui pra vocês e qualquer coisa, basta mencionar. para a próxima!